Vamos lá! Aumenta esse microfone um pouquinho pra mim aí, se puder! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já me fiz schon! O que é isso? Olha a torcida do Filipe aqui, olha a torcida do Filipe Eu quero ver a torcida do fofo lá também Chegou o Filipe Cadê a torcida do fofo? Vamos lá no rap, vamos lá Vai, 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 vai Oh yeah Vamos lá